Você vai reclamar lá na justiça do trabalho, entendeu bem? Uma mulher sofisticada, de classe média, casada com um homem machista, controlador e infiel. Ela só pode sair pra visitar a tia na companhia do motorista. Mas uma guinada pode virar esse jogo. Esse é o ponto de partida da comédia Devagarinho Eu Deixo, em cartaz em Ipanema, até o final desse mês. Em cena, Cida Moraes, atriz e produtora de teatro, ex-participante do BBB 2002. A comédia Devagarinho Eu Deixo encerra a sua temporada nesta quinta, às 20h, no Teatro Cândido Mendes. Não percam! Ai, gente, Devagarinho Eu Deixo! Bem sugestiva ainda nascida, Moraes. O nome dessa peça. Seja bem-vinda, querida. É coisa boa te receber aqui no nosso programa. Obrigada por ter, pelo convite. Ser sempre simpática, sempre dando oportunidade pra gente divulgar arte, que é o mais importante, né? E não é a primeira vez que eu venho, graças a Deus, essa casa é aberta. E devagarinho você deixa? Depende! Depende! Depende, Cida. Devagarinho você deixa? Ai, eu deixo. Agora, gente, pra quem não lembra, né? Vamos recapitular a história da Cida. A Cida é a aeromoça maravilhosa, participou do BBB, né? E tá aí como atriz, apresentadora. Cida, faz uma... Vamos recapitular aqui rapidinho. Você, na época... Uma retrospectiva. Você, na época, trabalhava na Varing. Sim. A empresa que fechou, a empresa aérea que fechou, né? E te chamaram pro BBB. E você topou. Corajosa. É, eu... Não, na realidade, eu nem sabia o que era BBB, porque eu vivia viajando. E aí eu não sabia exatamente do que que se tratava. E você é do segundo, não é isso? Do raiz. Aquela... Ah, é, exatamente. Não tinha nem WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Tinha... Era aquele telefone que você ligava. E aí você atendia, não é? Queria mandar os votos, não é? Tudo pelo computador. E aí eu entrei, digamos, de gaiata no navio. Porque eu não sabia exatamente... Eu já tinha ouvido falar do BBB, mas não sabia exatamente do que se tratava. Eu só sabia que era um reality show. E aí, quando me convidaram, eu vou encurtar a história. Eu estava no Rio Sul e a pessoa que me fez uma entrevista, o Elieira da Globo, falou... Falei. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Falou assim pra mim, olha, qual é a tua profissão? Eu falei, eu sou comissária de bordo. Ele... De que empresa? Eu falei, olha só. Peraí, você quer saber minha vida toda? Daí ele falou, aham. Falei, não, na realidade eu sou Angelina de Lito, disfarçada, passeando aqui no Rio Sul. Ele ficou olhando e ele falou, mentira. Eu falei, por que eu vou contar toda a minha vida pra você? Ele falou, não, eu estou te falando. São três programas. Hipertensão, Big Brother e um de música. E aí eu falei, qual que ganha mais dinheirinha? Aí o cara falou, olha, o Big Brother. Eu falei, então é nesse que eu quero entrar brincando. Eu não tinha noção. Então, resumo. Olha lá as imagens. Você dentro da casa. Isso aí foi tão novinha, amiga. Agora, olha a cena que nós temos aí, doutora. Eu estou também aqui com a doutora Elie Pessone. A gente está falando sobre varíze, sobre AVC, enfim, saúde vascular. Daqui a pouco a gente continua esse assunto. Agora, ô Cida, essa cena, dá pra voltar aí um pouquinho, essa cena? Ó, nessa cena, doutora, só pra gente relembrar e você de casa aí também, é o seguinte, olha só. Essa foi a hora que eu escuto a minha irmã. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? Até falaram que... Ai, maluca. Aonde? A sua irmã tinha acabado de morrer. Aonde? Acabado de morrer naquele exato momento. Quem está chamando? É na casa? Isso é pra saber que horas eram exatamente naquele momento. É, ó. É uma das técnicas que você sabe de sobrevivência. Posso ir aí, Cidão? Não, não. Depois eu tenho. Eu ouvi a minha irmã. Ela correu. Ela faleceu. Vem cá, dá um abraço. Estamos aqui parados. Que assinou. Vamos lá, vamos lá. Foi um momento difícil. O Eliezer, né? Não, esse aí é o Tirso. Pois é, Cida. Você dentro de um programa de televisão, confinada, ela estava explicando que o espelho era justamente para saber... O horário. O horário. Uma coisa que você aprendeu, né? É. Isso é sobrevivência? É, na selva. Na selva, né? Para você que é comissário. Enfim. Você escutou alguém te chamando. E foi na hora exata que a sua irmã tinha falecido. Faz a passagem. Exatamente. E foi uma coisa que ocorreu em muitos debates, porque será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que é para ganhar ibope? Não, gente. É verdade mesmo. Isso não é mentira. E depois, há muito tempo, encontrei com um médico que foi cuidar da minha sogra e ele falou com o meu marido, assim, olha, eu descobri que você é marido da Cida Moraes e eu sou uma pessoa que eu acredito piamente no que ocorreu. Então, é uma questão de você ter vivenciado isso. Às vezes você não... Na espiritualidade, né? É. Você está querendo falar com alguém, a pessoa não toca o telefone? Sim. Então, isso é uma conexão que a gente tem. E isso lá em cima deve se explicar. A gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê que nós três fomos escolhidos para estarmos hoje aqui no seu programa. Isso é uma conexão muito séria. Espiritualmente, deve ter uma explicação. E eu era muito ligada à minha irmã. Muito. E eu digo que hoje eu vejo essa situação... E você decidiu ficar. Exatamente. Isso também foi uma coisa séria. Uma decisão muito difícil, né? Muito. E eu imagino que muita gente te julgou na época, né? É, até hoje, né? Hoje, na época, talvez hoje fosse um absurdo porque tem a internet e os juízes de plantão. É, os juízes de plantão, os cancelamentos de plantão. Eu ia sair de lá cancelada, né? Mas eu vou te explicar, Gardênia, por que eu decidi ficar. Porque quando a gente faz um voo muito longo, por exemplo, eu fui baseada em Los Angeles e ia para Tóquio. Muitas vezes, quando você vai voltar para o Brasil, não tem o voo. Então, você tem que esperar dois, três dias para chegar. E se eu estivesse voando, estivesse em Tóquio, como é que eu ia voltar? Ia ter que arranjar uma empresa aérea que aceitasse as comissárias da Vare, que no caso seria eu. E aí, a minha irmã ia ficar exposta dois dias esperando? Não tem sentido. E as pessoas iam sofrer mais ainda, minha mãe, meus irmãos. Então, eu decidi que não. E falei para a minha irmã, aconteça o que ia acontecer, eu posso não ser a vencedora, mas eu vou estar entre eles. Eu prometi que a minha vitória, que eu tive em terceiro lugar, foi para a minha irmã. Maravilhosa. Você não ia mudar nada, né? 22 anos já se passaram, doutora. E a Cida está aqui firme e forte. Eu tenho certeza que de onde a sua irmã estiver, o amor permanece. Muito. Tenho muito orgulho de você. Agora, aproveitando, daqui a pouco a gente vai falar da peça, né? Que você está em partaz. Claro, claro. Enfim, mas voltamos, é ao vivo, são as super tardes da Band. Aqui, comigo, Cida Moraes, falando do seu novo trabalho. Ela está com uma peça, não é isso, Cida? Oi, devagarinho, eu deixo. Eu vou falar só da produtora, vou falar dos atores que eu não posso esquecer. Não posso... Porque, se não, né? Bom, essa peça que eu fui convidada para fazer, como diz a produtora e a idealizadora do projeto, Leda Lúcia, é para brilhantar a comédia. É uma comédia rasgada, de costume, muito engraçada. Como a gente já falou, é sobre um casal. E aí vai acontecendo situações engraçadas. E eu sou a audete, a empregada. Por exemplo, quando falam as coisas estranhas, por exemplo, se ferradura desse sorte, cavalo não puxava a carroça, puxava? Não. 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 Ah, depois da bonança tem a gripe. Ela fala umas coisas assim, estranhas. Menina, olha que quem com ferro fere, sabe a dor que é sentir a ferroada. É isso. Bom, mas aí essa peça foi escrita há algum tempo atrás, pelo marido da Leda Lúcia, que é a atriz, é a produtora e ela é protagonista do espetáculo, junto com o Lula Medeiros, que é o nosso diretor, e com o Sérgio Morelli. E esse espetáculo é do A Ferrarelli. Não, A Ferrarelli. Ih, gente, me deu branco agora. Daqui a pouco eu volto. Depois você lembra. Está em cartaz aonde, Fida? Está em cartaz no Teatro Cândido Mendes. E o último dia aqui no Rio de Janeiro vai ser dia 29, quinta-feira. Agora, já? Eu queria você lá. Então, tem gente, tem que ir assistir, né? Tem que ir lá assistir, tem que ir rir. Porque, gente, eu não estou brincando, não. Vocês morrem de rir. Porque a dupla, assim, o casal é muito engraçado, ele é caretérrimo, e aí surge uma terceira pessoa. Na história, não é um trizal, mas vai quase um trizal. Olha, gente. Mas na época, quando se escreveu isso, não se falava isso. Acho que 20, 20 ou 30 anos atrás. E depois você convida todo mundo mais uma vez para assistir. Agora mostra o aparelhinho para a gente, doutora. Ah, em quem que a gente vai fazer? Cida? Quer fazer, Cida? Vou fazer. Vamos ver, ah, meu Deus. Vamos descobrir. Ah, meu Deus. Tem umas pernocas aí embora, Cida. Ah, Cida, não tem um varíze aparente? Não, ela não tem. Eu tenho interno. Eu tenho interno. Eu devo estar toda interna de varíze. Ô, Cida, eu também não tenho um aparelho. Será que eu tenho interno também? Ai, meu Deus. Que medo. Olha, esse aparelho, o que ele faz? Ai, meu Deus. Ele joga uma luz, ele capta onde tem sangue, ele projeta na pele. Peso. Trajeto da veia. Cida do céu, estou vendo tudo. Ai, meu Deus. Olha uma veia aqui, ó. Mas é uma varíze? Não. Ele mostra veias normais também. E a gente consegue ver toda a trajetória. Eu inventei polidez. Vai falando. Não, a Cida, ela tem uma vida muito ativa, faz muito esporte. Eu gosto. Às vezes eu me pergunto de onde ela tinha tanta energia. Eu vou te chamar para a gente fazer junto. Porque anda de patins. Eu adoro. Gente, me conta, você faz tudo. Eu gosto de tudo. Só a última vez que eu fui fazer um... Achou alguma coisa, doutora? Pelo amor de Deus. Você tem... As veias estão normais, Cida. Ah, gente. Agora fiquei curiosa. As veias estão normais. Estão mandando beijos para mim, para a Cida e para a doutora Ellen. Todo mundo dizendo que o programa está maravilhoso. A gente conversou muito que o VT do lenço não vai dar tempo e ao ar. Fiquei com o meu lenço aqui. Mas é lindo lenço. Quando eu vou trazer meu lenço de novo? Amanhã, para a gente colocar o VT, dá? Então amanhã tem VT de lenço. Eu vou amarrar aqui amanhã de novo. Vou trazer um diferente amanhã. Trazemos diferente. Então amanhã tem a diquinha do lenço. Cida, convida mais uma vez para a peça, que a gente está quase acabando o programa. Ficamos devendo o VT da meia circulatória, do salto alto. A gente falou muito, mas pendeu muito aqui hoje. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida para ela. Aquele exercício de panturrilha é importante fazer? É muito importante fazer. Maravilhoso, adoro. Até no banho. Eu vou no banho e fico assim, ó. É, levanta. Seguro na paredinha. Exatamente assim, tomando banho. É bom, doutora? Maravilha. Excelente. Outra coisa, Cida, musculação pode fazer que não faz mal para a circulação. Opa, então vamos fazer. Cida, convida todo mundo para o programa estar acabando. Com a câmera que eu posso falar. Quinta-feira, câmera 1. Então olha só, câmera 1. Fica ligada em mim. A Cardena está me dando essa chance. Eu vou chamar todo mundo. Dia 29, quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Cando Mendes. Aí, gente, conto com você, com você, que esteja conosco, para assistir devagarinho. Nós deixamos. Se toca, um beijo, Deus te abençoe. Você também, Deus abençoe. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação. Cátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Amanhã eu volto neste mesmo horário. Beijão, tchau. Tchau. Tchau.